Você viu a Inocência? Olha a Inocência. Sabe nem o que aguarda, né? O trabalho que vai ter. O que a gente vai fazer hoje? Olha quem que eu tô aqui hoje. Fala, rapaziada. Olha quem tá de novo aqui no canal da Darkens. Eu sei que vocês estavam com saudade e eu tô aqui novamente pra fazer aquele treino. Pô, os caras já me colocam numa furada. Pô, rapaziada. Isso aí é coisa do Donardi, tá? Mas, tudo bem. Já me colocaram pra treinar com esse cara aqui, ó, que na minha opinião é o cara mais forte do Brasil. E não é porque ele é da Darkens, não. É porque realmente as cargas que esse cara movimenta, a técnica que ele utiliza e a maneira do treinamento, pra mim, você é o cara mais forte do Brasil e pra mim vai ser uma honra gigante poder tá treinando com você hoje e aprendendo, né? E na próxima a gente arrasta o Donardi. Olha o tamanho do menino. Já vim preparado aqui, ó. Os caras estão na resenha. Vou tomar minha dose extra escondida aqui. Aditivando. Se possível, você não dá uma dosezinha pra gente já pra gente ficar mais forte já, né? Ou duas. Ou duas. Ou duas. Eu vou tomar três, porque pra treinar precisar. Vamos ver quem toma mais. Quem que vocês acham que toma mais? Vocês acham que quem toma mais? Eu acho que quem toma mais é o Cris. Eu também tô achando. Cara, na verdade, o que a Darkens, né, fez aqui, proporcionou pra nós, atletas, eu nunca vi nada igual. Tenho certeza que ninguém nunca viu nada igual. Tenho certeza, né? A questão da variedade de máquina, sauna, banheira de gelo, refeitório, área pra lazer, enfim. O que a Darkens fez e criou pra nós é realmente o ambiente pra extrair o máximo da performance de cada um e elevar o nível lá em cima. Então, maquinário, escolhido a dedo. A gente escolheu cada peça que tá aqui. E aquilo, se não aguentar, a gente vai trocar. A gente vai saber se não aguentar. Fazer o teste. Nada melhor do que você pra testar as máquinas aí. Mas é a junção do time, né, no mesmo lugar, eu acho que é algo incrível. Algo que aproxima mais e fortalece cada vez mais a equipe. Então, com certeza, agora vocês podem esperar muito mais conteúdo, muito mais informação e de uma galera muito sinistra. Porque, cara, o time Darkens é pesado demais. Vou treinar hoje. Hoje, depois do Arnold, eu venho aqui fazer. Tô ansiosíssima pra treinar. Eu vou convidar vocês pra treinar comigo, né? Pra vocês me darem uma aula. Eu preciso me esforçar um pouco mais. Pô, eu tô passando mal. Tomei uns lanchões, Tels. Não tá dando, né? Passei meio mal. Mas desde já, né, eu agradeço não só em meu nome, mas em nome de todos os atletas aí. Muito obrigado, Integral Médica. Muito obrigado, Bragança. Por toda essa estrutura aqui que vocês estão disponibilizando para aumentar o nosso nível, o nosso desempenho, enfim. É algo que vem pra somar no bodybuilding mundial, rapaziada. Isso daqui, eu tenho certeza que não vai demorar muito. Vai vir, cara, cada vez mais atletas mais sinistros. Collab com caras de fora, enfim. Muita coisa boa tá pra vir aí. Esperem que vocês vão ver algo surpreendente. Então, eu tava comentando com o Ninja aqui que a gente sempre faz um aquecimento ou em alguma máquina articulada, enfim. Ou cabo, né? Sim. Então, eu acho que é mais viável a gente começar o treino sempre num cross ali, ou até num fly. Pra gerar um aquecimento, uma irrigação sanguínea muito boa. Lubrificar as articulações do ombro, né? Aproveitar o vasco. Aproveitar o vasco. Marcha, muda aí. Bora. Olha o bíceps. É, moleque. Sempre trabalhar na amplitude que você tá acostumado. Se você não tem alongamento pra chegar ali embaixo, não trabalha naquela filtrice. É o que eu falo, né? É assim, um dos maiores índices aí de lesão é falta de mobilidade, falta de alongamento e uma execução meio bosta. Né? E uma carga meio excessiva. Então, aqui... É... Não. Não, na verdade... Então, sincero. Rapaziada, vou falar a real pra vocês, tá? Três coisas. Pra vocês não se lesionarem num treinamento de peitoral. Mobilidade. Se você não tem uma mobilidade muito boa, não adianta você querer fazer uma amplitude gigantesca que vai dar ruim. Terceiro. Se você vai fazer um supino com barra, por exemplo. Tirou a barra do suporte. Começou a tremer, guarda que vai dar merda. Se você tirar a barra do suporte, tremeu, você não tá preparado pra aquela carga. Você tem que conseguir sustentar aquela carga. É ou não é? O ninja pode falar melhor do que eu, porque ele é mais forte. Então... Mas é isso. Quando a gente começa a tremer, já é um sinal de falta de estabilidade. Se você não tem estabilidade pra poder encaixar a escápula e conseguir controlar a carga, vai dar ruim. Vai dar ruim mesmo. Tá ruim. Então tem que tomar cuidado, rapaziada. Vamos pra cima. Cheguei atrasado, gente. Desculpa. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Já fez três exercícios. Perdão. Perdão. No terceiro. Agora vocês vão passar mal, porque eu cheguei. Mentira. Não tem como. Não tem como. está comendo 500 sanduíches. Você acha que ele está... Está traumatizado. Ele falou que estava passando mal? Ele falou que estava vomitando a tripa. E... Brunão Arregão? No primeiro vídeo. Aí o Pérez teve que substituir o caboclo ali. Ah, você não era desse, você é um substituto? É. Acho que agora eu sou. Mas tinha melhor que eu? Melhor? O que tinha para substituir o gordo? É outro gordo. O substituto chegou atrasado. Em breve... A revanche. A revanche, moleque. Meio. Está com 177 quilos. Não é tudo isso, é 170. 170 e meio. É isso. Vamos lá. Vamos lá. Palma da mão. Pouca força. Está com a palma da mão assim. Ah, estou ligado. Será que... Magnese? Gostando o pé. É um creminho natural. Biodegradável. Só para pessoas naturais. É um creminho que a gente tem para ressecar a mão, tá? É como se fosse um magnésio, só que eu fiquei com dó disso já, Academia Nova. Então vai novo. A gente traz... Traz um creminho mais. Com certeza ele vai ressecar e vai ficar branco. É isso? Ah, é. Tô ligado, já conheço. É, olha aqui. Tipo, a gente vai fazendo os feeders. Acho uma carga boa para umas 6.8. Aí arrebenta. E aí faz um back off set. Aí faz um back off set. Então praticamente a gente vai fazer uma série. Duas. Três. Aí volta. Acha a carga. Arrebenta. O peso. Aí faz uma... Regredindo um pouco a carga. Vai para o próximo exercício. Praticamente progressão de carga. Até achar uma carga ideal para exaurir, regaçar a musculatura. Depois faz um back off set. Onde a gente reduz um pouco da carga e faz mais repetições. O que é que eu vou fazer? Tá. Tá. Pelo menos. Até quanto que você vai aqui, Nijo? acho que vou chegar a 280 280 mais ou menos é sério mesmo tá bom né deixa ele fazer vai sozinho 280 vai dar sete placas mais ou menos sete placas mais no cada lado cada lado fabuloso eu vou começar como? daquele jeito agressivamente monstro, os caras falaram, zoaram você aí? zoaram né, tô ligado o que os caras tem pra falar é pra mexer comigo e a língua, mentir mas não fui eu cuidado né na moral, cala a boca aquecer carai, bagulho é isso aqui vai esse bruno é muito louco chegar eu atrasado eu vou acompanhar já essa buceta eu vou falar do satanás, entendeu? tô grosso 50 tá bom pra quecer? tá bom esse é o cara que a gente tem que... poder dos canapés esse é o cara que a gente tem que ser amigo velho não pode ser inimigo desse maluco aí tem que ser amigo dá uma espirada mandou aminoácido aminoácidozinho pra dentro descansa e aí vamos e aí volta aquilo que o ninja falou né é uma troca de informações tipo eu nunca tinha feito dessa maneira pra mim é a primeira vez então é algo que eu vou agregar e consequentemente vou vir a utilizar nos próximos treinos então o cara é o mais forte do Brasil moleque então a gente tem que respeitar tudo pra vocês tem que respeitar tá vendo o que que nós passa? se tem alguma coisa que esse cara que entende é de fazer força então vamos obedecer né vamos lá né vai 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 vamos ai vamos 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 vai vai vamos pequeno pedo tem que man pesado hein pesado um pouco alto um pouco alto né fiquei muito pra cima né tinha que falar um pouquinho mais pra baixo Fui Vem Vem Vambora Esplode Muito bom Esplode Vamos Vamos, mais uma dessa Venha É nossa, é nossa Não desiste, não desiste Controla o descido, ao máximo Segura, descida, segura, segura, segura Aí Sinistro Ufa Muito sinistro Cusado, galera Isso, isso aí você já fez muitas vezes Isso aí é só mais uma vez Só mais uma vez no dia Vambora Isso, pegou muito Aí Isso aí, bicho Essa é a posição Vem Vamo 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 Duas Duas vem Vai Vai E Mais uma dessa, Ninja Só mais uma Vamo Vamo Tá pesado Tá pesado Entendeu? E uma coisa que o Ninja Falou Que eu achei muito Muito interessante Que quando você coloca muita carga assim E você realmente controla a repetição Você aumenta o tempo sob tensão Ou seja, você dificulta o máximo Então assim É muito mais eficiente você fazer de uma forma mais cadenciada, controlada Do que você acelerar o movimento, né? Nesse sentido de tempo sob tensão Você aproveita muito mais a repetição E consequentemente destrói muito mais a musculatura Que é aquilo Você quer trabalhar com manipulação de carga alta Tem que controlar Vai se lascar É Porque por exemplo Eu fiz aqui E eu parei Porque minha articulação do cotovelo já não tava aguentando Já tava doendo Não era o peito Era a articulação do cotovelo É No peito eu aguentava mais umas duas, três E isso que ele tá com cotoveleira Né Que ele tá com os negócios Com os acessórios necessários Que possibilita ele fazer isso aqui Né Porque cara Eu não sei se as pessoas tem a real noção Né Tipo Pra você isso aqui é normal Tipo Pra gente que treina Pra eu que treino Já é impressionante Então Talvez pra uma pessoa que está começando Ou um cara que nem treina Tipo Cara O cara deve pensar que assim É impossível de fazer né cara Porque é muita carga É muito sinistro O pessoal acha que é De vinte em vinte De dez em dez Mas não Isso aqui você demorou anos pra chegar nisso aqui né Eu aumentei de dois e meio Progressão lenta, controlada Segura Ganhei uma repetição Comecei a perder muita repetição Pra ganhar peso Você tem alguma Você tem algum rompimento Alguma coisa ou não? Não Nunca? Nunca se machucou? Entendeu? O cara faz o correto Valeu mais que tudo Então aqui agora Seria a última série A gente vai reduzir a carga Ninja Praticamente aqui uns Trinta, quarenta por cento Isso, bastante Bastante Aí pra fazer tipo de dez a doze rap Isso Sempre a back off A gente faz até falha Até tipo É A gente vai manter A mesma situação da última aqui agora Não, o padrão de repetição é esse Só que com uma carga menor E pra trazer Você fez quatro né Três e meio Três e meio Tipo assim ó Eu acredito que eu vou tirar aqui Por exemplo, duas Animas Ou até Quantos você acha Ninja? Não, pode tirar metade Porque essas daqui são mais pesadas Três Então tira três Então a gente pode tirar Tenta 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 E aí Tenta Tenta E aí Tenta 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 O que é isso? O que é isso? Isso foi um pouquinho pra cima Isso foi um vídeo da última Tá bom então? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ninja Esse supino inclinado aqui É um exercício que a galera Às vezes acaba negligenciando muito Muito né? Os exercícios base Eles deixam bastante de lado Mesmo porque a gente vê Ver os acidentes e aí o pessoal fica com trauma Achando que supino que lesiona Carga que lesiona É tudo que lesiona, menos o cara que tá fazendo errado Aí você fala Se você sair de casa de manhã Você já tá suposto acontecer um monte de coisa com você Então assim Vamos supor Molecala que tá começando agora É muito melhor fazer aqui do que livre Seria muito menos prejudicial Mas qualquer um deles aqui Pode dar alguma coisa Fazer o que? E a lesão não é só o rompimento Tem vários tipos de lesão Tem Geralmente o que acontece muito é arraste né mano Então tipo o cara vai arrastando uma lesão pra outra Aí faz uma semana que se sentiu um mau jeito Aí depois na outra semana Não, eu tenho que fazer tal exercício de novo Porque tá no protocolo Aí fica forçando em cima É, cabeça dura né Se virando né Tem que aprender a exercitação curta Aprender a fazer uma periodizaçãozinha Controlar as cargas Não trocar carga por técnica Tipo, deixa eu jogar a técnica um pouco fora pra colocar mais peso Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Toma Ih Entesa Temos Ai É Olá Vamos Vamos U remake É, rapaziada, bagulho sinistro, você viu o que eu fui no, foi a ultima gota, ultima gota. Aumenta de biscoitinho, é assim que tem que ser a progressão, progressão é progressão, né Brang? Pelo menos cinco, pelo menos, eu acho que você faz mais, eu vou virar cinco. Tá, vou virar cinco a mais agora, só de raiva. Meu, força, força. Já é mais, hein, mano? Boa! Vamos! Duas! Mais um! Vai! Vai, agora é a raiva! Toda a força, toda a força! Vem, vem, vem! Completa! Falei cinco, quantos rap eu falei? Cinco! Será que o pai tem leitura do negócio ou não? Falei, falei, falei quantos rap? Cinco rap! Cinco, valeu os duzentos! Ninja de cinco a sete! De cinco a sete! Um, dois... Enfim, vem, vem, vamo' a partir de em... A partir de em... Tổ gur els Impossible 3 ou번 ha th altro, assim ó... Ela te moderna, vai! Vem! Uh! Olha, vamo'lá! That's great! Vamos É Vai Duas dessas, ninja Vamos lá Vamos Isso Cabe mais, cabe mais, cabe mais Cabe mais duas, duas, duas Sobe força, vamos Completa, vamos lá Mais uma só Briga, briga, briga Vamos, vai Eu te ajudei até um limite Tipo assim, eu falei Não é mais interessante Acabou Perfeito, cara Sinistro Rapaziada, extremamente forte Técnica E é isso, cara Foram três exercícios de peito O primeiro foi como um aquecimento, né Na verdade, eu que sugeri Eu que sugeri No sistema do ninja, ele já começaria Com uma pancada, né Mas Pra se preservar Pra evitar qualquer tipo De lesão Porque eu já sabia Que ia ser assim Então eu falei Cara, vamos aquecer bem, né Pra evitar qualquer Qualquer cagadinha, né Primeiro treino Primeiro treino no CT Não quero ninguém lesionado Então Mas excelente, rapaziada Mas não deixou de ser darkness, né Três exercícios Power Darkness A febre vai ser boa A febre vai ser boa no pessoal Fiquei surpreso com o Le Muito forte Muito forte mesmo, cara Valeu Ele e o ninja aí Estão no High level High level High level Sinistro Fora Briga 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 Porra Vai Vai Muito bom Vem Três Quatro Uma Uma Última Mais uma dessa Mais uma dessa Vem, vem, vem Vem, vem Segura Leandrão Extremamente forte Ninja Leandrão me surpreendeu, cara Muito forte Treinão de peito Um exercício pra ombro no final Excelente Clima Vibe do CT Muito massa A gente tava até comentando aqui Ele falou, cara A gente precisava disso Principalmente Ninja O Leandrão Então mais ainda Essa união Essa conexão De toda a galera junto Um ajudando o outro E pra mim O treino foi excelente Com certeza Vai ter mais vezes Mais oportunidades Mais treinos E aí, Nid O que você achou? Sem dúvida É o que você falou A gente tava precisando disso O pessoal Mais unido É, mais unido Que gosta de Sangue no olho também Treinar do jeito que a gente gosta No estilo darkness mesmo Com certeza E a gente mostrou Mais uma vez Que o treino pode ser Extremamente produtivo E sem exagero Exagero eu falo assim A quantidade de exercício Essas coisas Por isso que ele falou Sem tecnicazinha Sem isso aí Supino de ladinho É Mas eu Sistema old school Progressão de carga Peso pra caramba É movimento correto Mas essa Essa tática aí De usar o começo Do pré-contos Meio do pré-contos Faltando oito semanas E juntar 100% Por que juntar 100%? Eu sou do interior de São Paulo Ele é Curitiba E então assim Juntar 100% Eu falo no que? Ele vim Eu venho Junto ninja Que a conexão ficou da hora E Que é o que falta Não é por nada Nos Estados Unidos O que mais a gente vê é isso Esse tipo de treino Na verdade é assim rapaziada O que ele está tentando dizer Que pra você elevar o nível No nível que nós estamos hoje No nível que o Pérez O ninja está A gente precisa De uma conexão muito maior E a gente precisa De um ambiente desse daqui Pra conseguir Realmente elevar o nível O que ele está falando? Precisa ter um cara com ele Puxando o treino dele Fazendo ele chegar no máximo Todos os dias No nível que ele está Não cabe mais ele treinar sozinho Ou treinar onde ele já estava treinando Porque já saturou pra ele Ele já está além daquilo ali Não é arrogância É a realidade do cara Entendeu? A gente precisa chegar Em outra coisa O nível do treinamento dos gringos Dos gringos Fazer o que eles fazem Treinar com a carga que eles treinam É isso aí rapaziada Acho que Vamos encerrar por aqui O que você achou Braguinha? Você que está gravando aí Primeiro treino do CT Foi bom Já estreamos as marcas Foi bom Já estreamos as marcas Lembrando que a gente fez Três exercícios Três exercícios pra peito Vocês não viram nem metade Do que tem só de peito aqui Não Tem muita coisa Só de peito Eu acho que tinha que sair Um vídeo só explicativo E direcionado pra mostrar As máquinas do CT Eu acho que o pessoal Vai querer isso aí É isso Se gostou tem que fazer o que? Curtir Compartilhar Se inscrever Manda pro teu amigo Pra tua amiga Manda pra todo mundo moleque Segue lá a gente Nas redes sociais Põe o insta do Leandrão Do Ninja De todo mundo E vamos pra cima Que eu tenho certeza Que vocês vão Curtir muito O que está por vir aí É só o primeiro vídeo Moleque Meta de like Meta de like 100 100 100 é pouco 10 mil Não Eu falei 100 milhões 100 mil Não Eu falei 100 milhões Você está me tirando Na verdade Quem entende Isso aí é o Braguinha Quanto você acha Braguinha? Tem que ser um número quebrado Não tem que ser um número quebrado 101 100 e 1 Mi 587 Não Fala um número condizente aí 4.500 likes 4.500 likes Tá bom Quantos comentários? 300 comentários 300 comentários Deixa o seu comentário positivo É nóis Tamo junto 100 500 200 300 200 300 750 200 250 400 150